E atenção, vamos agora para a Goiânia, aqui já as Lázaro, só que tem o seguinte, ninguém quer o corpo do homem, tá lá no Instituto Médico Legal, já tá na geladeira, mas tá numa rigidez cadavérica nervosa, e vai ficar mais, sabe por quê? Geraldo, sepultaram o homem, sepultaram, Patrícia Piaça, abrem a imagem por favor aí, olha lá, sol nem nasceu, rapaz, nem nasceu, Deus ajuda quem cedo madruga e balança, e nós balança e madruga, Patrícia, o corpo do Lázaro está ainda aí, por quê? Oi Geraldo, bom dia para você, bom dia a todos, continua aqui sim, viu, no Instituto Médico Legal de Goiânia, eu acabei de conversar com um funcionário ali, ele me confirmou que o corpo de Lázaro Barbosa, de 32 anos, continua aqui no IML, que ninguém da família entrou em contato até agora, viu Geraldo? A gente até falou ontem aqui, né, que tem um prazo de 30 dias para esse corpo ser retirado daqui, e possivelmente a família pode estar aguardando aí, baixar a poeira para poder vir fazer a retirada deste corpo, isso porque foi um caso de grande repercussão, a família teme aí também pela própria segurança, teme alguma retaliação, então a gente acredita que pode estar dando um tempo aí, aguardando um tempo para poder fazer a retirada deste corpo, que deve ser levado, Geraldo, lá para a Edilândia, povoado ali de Cocalzinho de Goiás, onde também está enterrado o corpo do irmão de Lázaro Barbosa, ele que também morreu aí em confronto com a polícia há cinco anos, Geraldo? Ô Patrícia, duas perguntas, primeiro que ontem eu vi inclusive no Bate, eu vi no Cidade, que a família parece que não tinha dinheiro para o sepultamento, e segundo pelo medo e também que a família não acha que fazer velório agora pode dar uma revolta, as pessoas podem ir lá, e os familiares estão com medo, né? E agora também a defesa do fazendeiro, tem imagem aí do velho? A imagem do fazendeiro, então é o seguinte, agora os advogados, entraram com o pedido de soltura, é isso Patrícia? Exatamente, a defesa entrou ontem aí com esse pedido de soltura do fazendeiro de 71 anos de idade, Eumi Caetano Evangelista, isso porque para a defesa aí com a morte de Lázaro, cai por terra a justificativa da juíza de manter aí esse fazendeiro preso, já que ele não conseguiria mais dar abrigo para o Lázaro. Ele que segundo as investigações, manteve Lázaro em segurança, colheu Lázaro ali por pelo menos cinco dias. Ele teve a prisão em flagrante, convertida em preventivo, e agora a defesa entrou com esse pedido ontem à tarde, ele ainda não foi concluído por conta desse prazo, que só foi feito ontem à tarde. E a gente lembra também que o caseiro desses fazendeiros chegou a ser preso, mas foi liberado numa audiência de custódia e agora pede recompensa, viu Geraldo, pelas informações passadas pela polícia. Volto com você.